Música Olhe bem para o espelho, diga-me o que é que vejo Não será um preto preso, condenado pelas próprias leis Que recebe o insulto a cada fim do mês Ou no abandono, entregue a fome e a nudez O mesmo que furou fronteiras à procura De uma terra mais segura e regressa na miséria pura Ou que merece censura, morte só por ser estrangeiro nascido com pé escura Tu queres olho por olho, zulu, dente por dente Atitude que envergonha, madiba, seja prudente Seja contundente com palavras, não com atos Para um país irmão que até teu a mão não a parte Como é que um preto mata outro preto Usa pedras, paus e ferros e assa-te por espeto Violanças de reitos humanos, desemigrados, moçambicanos Manos alegres que só trazem paz no peito Diz a história que África é da humanidade do berço Onde está a humanidade matando um ser do mesmo berço Balandas de sangue estão as almas do meu berço Conta de um banho de sangue nas terras do rango Não basta o pouco que tem causado estrondo Nas terras do ocidente agora o irmão Zulu planta dor Não revivo a história de 2008 Põe um ponto final nessa obra de terror Não há lágrima suficiente para chorar a dor que a nós reside Aumentou uma folha triste na história de Moçambique Mais um capítulo escrito a sangue Para ser bonito a prantos Pois tantos já não se encontram vivos Não importa o motivo do Zulu irado Que ontem fora acolhido quando emboscado E hoje nos torna inimigos A página vira só se o autor Puseram um ponto final nessa obra de terror E hoje nos meus부터 Atenção Atenção ... Afrika Wadila, Vanu Wadayana, Hiku Kaliliwa Nisrandru Drei-le-le-sim-a-te-kwene, Juvuka Pambeni, Jule-te-le-antie-su-na-voni-sim-beni Nosaliliwa Althubakau, Nakona Bekaau, Madrolo Hassi, Himana Tony Shula Shihambani, Shini Binzaku Makacha, Shini Vavisaku Mata, Kasu Emanu Tony Jamula Kasima Kamuni Shana, Utomi Munitra, Vanuani Vachira, Vanuani Vafuma Desespera de uma África com história de guerra Ressacada do colonialismo e a proliferar De pretos com sequelas do apartheid Pretos que viram seus direitos hipotecados pelo inglês Ouve-se os choros de todo lado Passos de correria, vence pretos, certo ou doados Mas deve-se a vez, perseguem-se entre si Na tela a gente via alguns de nós segregados Choro por aqueles que foram decapitados Peço a Deus para faça juízo aqueles atos Quem quênia jantos Te pôr ne sempre Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho.